Estamos aqui na frente da empresa Hyundai, que essas máquinas estão derramando sangue dos povos indígenas. Muita gente não sabe, mas as escavadeiras hidráulicas têm um papel fundamental na destruição promovida pelo garimpo ilegal na Amazônia. É por isso que a gente está aqui hoje na frente da Hyundai, que é de onde vem uma boa parte dessas máquinas, para fazer um chamamento para que a empresa seja parte da solução, não do problema. Mais de 90% da destruição promovida pelo garimpo ilegal na Amazônia está concentrada em três territórios, Kayapó, Amunduruku e Anomami. Um estudo recente feito pelo Greenpeace Brasil e pelo Greenpeace do Leste Asiático identificou, de 2021 até agora, máquinas operando ilegalmente dentro desses três territórios. Dessas, mais de 40% vieram da mesma marca, da Hyundai. Estamos aqui para pedir terras indígenas. Amazônia, livre de garimpo. Pare as máquinas. Chega de derramar sangue. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Nós vamos aqui. Um dia voorым... .